Hey, o meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos, cara, finalmente chegou o novo Codex, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, já tava até esquecendo essa parte da fala. Galera, hoje vou tá adquirindo aí esse novo Codex, vou abrir aqui todos os níveis, todos não, perdão, 26 níveis com vocês, beleza, vamos tá abrindo aí esses níveis. E cara, eu sei que é complicado, cara, é complicado, tem algumas pessoas que não conseguem comprar tickets aí porque o preço é muito alto, realmente o jogo vende tickets em um valor absurdo. Pra você comprar aqui 14k de tickets, você paga 330 reais, é um valor muito, muito, muito alto. Mas eu trouxe a solução hoje para vocês, seguinte, primeira solução é que esse vídeo aqui está sendo patrocinado, isso aí, teremos um sorteio de Codex pra galera. É, rapaz, um sorteio de Codex, claro, nesse valor aqui de 899 tickets, um sorteio de Codex, beleza? Quem já tiver o Codex e quiser no lugar outro prêmio, pode escolher uma skin desse mesmo valor máximo, 899 tickets, beleza? Esse sorteio está sendo patrocinado pelas Kings, meu parceiro, a empresa do Monster, que é o vendedor de tickets aqui oficial em nosso servidor. Cara, o cara tem os melhores preços, você está vendo esse preço aqui dos 14k de 330 reais? Cara, ele consegue muito abaixo esse valor e hoje ele está com uma promoção especial, então quem quiser adquirir seu pacote de tickets, entra em contato pelo WhatsApp. Quando chega lá, fala, vim do Jeff Oliver, já puxa papo com ele falando isso, vim do Jeff Oliver que ele vai te dar um puta desconto hoje. Além disso, a cada um amigo que você indicar e esse amigo fizer uma compra, você ganha 10% na sua compra. É só fazer as contas, meu parceiro. Com 10 amigos, você já ganha recarga de graça. Você já ganha recarga de graça com 10 amigos. Ó, cada compra, cada amigo, você ganha 10% desconto. Então você indicou 10 amigos, você já ganhou a recarga lá. É tipo, é muito barato. E ele que está patrocinando esse sorteio aqui para vocês. Então vai lá no WhatsApp do cara, olha o número aí em cima. DDD 24 981 51 9108. Esse número que está aparecendo na sua tela. Tira o print, agora eu vou esperar para você tirar o print. Tirou o print? Salva esse número no seu WhatsApp, manda mensagem para ele que ele vai te passar todos os preços. Muito barato e a cada amigo você ganha 10% de desconto. Não esquece disso, na sua primeira compra, até mais, não parou ainda não. Na sua primeira compra, você vai fazer parte do grupo do WhatsApp exclusivo para os clientes da Kings. Lá rola sorteio direto, ofertas, promoções especiais só para quem faz parte desse grupo. Então corre, porque o grupo tem limite, já está quase esgotando. Se eu não me engano, só tem umas 40, 50 vagas lá. Então corre, esse é o número repetindo. 24 981 51 9108. Monster Kings, meu parceiro, vai lá que é sucesso. Agora vamos embora. Ah, para participar desse sorteio, que é um oferecimento da Kings, basta apenas você comentar o seu nick aqui abaixo nos comentários. Clicar no joinha e inscrever-se no canal. Esteja inscrito no canal, clica no like e comenta aí o seu nick. E comenta logo ao lado se você quer códex. Se você quiser o códex, é só colocar códex. Ou se você quer uma skin desse mesmo valor. Lembrando, o de 899 Gix é o preço máximo. Se você quiser skin, comenta qual é a skin, junto com o seu nick, da forma exata. O resultado do sorteio vai sair aqui, ó. No nosso Instagram, meu parceiro. Segue aí, Jeff Oliver, YT. Esse é o nosso Instagram. Segue lá, porque é lá que vai sair o resultado, beleza? Agora sim, já falamos aqui e agora vamos embora abrir esse códex. Claro, o códex de 1899, que é para poder estar trazendo aí todos os níveis para vocês. Então vamos lá, compramos. Está liberando aqui todos os capítulos. Já liberou capítulos, todos não, né? Até o 26. Agora vamos coletar os prêmios, meu parceiro. Cara, eu fiquei feliz, sério, galera. Eu fiquei muito feliz com esse códex, pela skin que veio. Tem uma skin aqui que eu estava querendo há um bom tempo, cara. E eu vou estar adquirindo agora. Não é da Whisper, eu comecei a jogar com ela agora. Mas é do Barão Sangrento, meu parceiro. Da Cota Serena, é do homem. Eu não tenho skin do homem. Então, cara, olha como o códex vale a pena. Quem ganhar esse sorteio vai ganhar um códex. Você vai ganhar muitas skins, tá ligado? Você vai ganhar o herói, você vai ganhar skins. Cara, vai ganhar muito prêmio, vai ganhar tickets ainda. Porque esse códex também vai dar tickets. Então, ó, de cara, já ganhou o homem. Aí já ganha o desenho de ouro. Cara, eu vou dar uma dica aqui, hein? Quem não tem o códex ainda, não escolha a skin. Escolha o códex, porque vale muito a pena. Tipo, já garantiu a skin aqui. Agora garantiu ouro. Agora gemas e cartas de contribuição. Mais tokens de herói. Cara, é muito bom, velho. Cristal Mágico, eu tenho muito. Mas já acumula, deixa guardado. Aqui embaixo ganhamos a Iena. É a Iena mesmo que vai pronunciar? Eu vou pronunciar a Iena. Eu sei que Iena é aquele bicho lá, né? É a Iena, mas, pô, vai ser Iena. Então tá aí. Eu não vou usar a carta teste, porque eu vou liberar ela agora. Baú do Errol. Salvei ele de teste. Esse aqui é um baú de arcana de qual nível? É nível aleatório. Veio um arcana nível 2 aqui pra mim. Beleza? Aqui agora ganhamos aqui uns tokens de evolução do Necrote. Botinha, 30 dias. De evolução também da BF. Moldura, não. Peraí, essa moldura tem animação? É que nem a outra? Espírito ágil. Ei, maluco, essa moldura tem animação, cara. Ei, mas atual é mais bonita ainda, eu acho, hein? Não sei. Eu acho atual mais bonita. Bom, tá aí. Paco de gema. E nível 11 ganhamos o quê? A hiena de teste. Agora mais tokens de herói. Token da... Dragão da Gota Serena Negra do Malok. E agora um pacote de arcana nível 2. Vamos usar aqui. Veio ganância. Baú do Errol. Tomara que venha a skin dele que eu não tenho. Ah, venha a skin, mas eu vou de teste. Mais um Cristal Mágico, vai pra coleção. Cara, é muito prêmio. O Kodax é excelente, velho. Excelente, excelente. Aqui já pegamos mais tokens de heróis. Boa exclusiva de estilo de touca. Eu não vou nem abrir. Eu tava abrindo sem querer. O do Nacrote aqui, Cristal de Evolução. E agora sim, galera. O que todo mundo quer. O que todo mundo tá querendo, né? Essa atualização que tá esperando há muito tempo. Uma heroína aí que foi muito aguardada. A hiena chegou, meu parceiro. Cara, ela é o bicho, velho. Ela é muito, muito top. Cara, sensacional. Esse corpinho também é uma beleza, mamãe. Que que é isso, mamãe? Tá aí. Ganhamos. E ganhamos a Sônica também, cara. Sensacional. Quer dizer, tentando coletar ali. Coletou. Deu uma falha ali. Deu uma falha. Será que foi a minha internet que deu uma frescura? Deve ver. Foi isso mesmo. Tivemos uma perda de dados aqui, mas tudo bem. Agora vamos ganhar aqui mais um baú de arcana que vem de nível 3. Não, viu? Ah, o talismã. Alguns tokens. Mais tokens. Dois, cara. Tá muito cristal mágico nesse... Dois cristais mágicos de uma vez. Eu não sei se já veio outras vezes, viu? Dois. Mecenária skin. Da hiena. Eu vou deixar guardado aqui de teste. Agora sim, baú de arcana nível 3. Blitz vai virar ouro pra mim. Tokens de herói. E acabou. Por aqui, meu parceiro. Acabou por aqui, mas ganhamos muita coisa. Só que eu vou comprar outra coisinha já já. Pera aí. Vamos lá na mochila. Quero dar uma olhadinha aqui. Rápida. Os cristais estão aqui. O 254 para o próximo que sair aí. Arcana. Veio atrocidade. Experimente ainda por um dia. Então vamos usar aqui para ganhar algumas gemas. Errou também. Vamos usar. Deixa eu ver. Cara. Essa skin da BF eu acho que eu já ganhei. É. Tenho ela. Morem Destruidor também eu tenho. Ok. Já estamos pegando mais gemas. Aqui tem o Wukong. Tem o Valet também. Aqui maga eu não tenho. Então é um monte de carta, cara. Bom. É lá embaixo que eu quero. Cadê? O que é que tem lá embaixo mesmo? Eu não sei o que eu vim olhar. Bom. Tem as arcana para vender, mas não vou vender agora não. Galera. A outra coisa que eu vou estar adquirindo agora. Aqui a galera já perguntando. É. Você não vai pegar. Ah, logo você. A skin do Slims, cara. Tem que adquirir aqui. WD6. Velo Prime. 699. Adquirido. E agora sim. Pronto. É só ir aqui em eventos. E está aqui. A skin do Slims. Finalmente. Agora posso trazer gameplays com você com o Coelho Branco. Essa skin é temática da Alice em País das Maravilhas. Então podem aguardar aí. Essa semana vai sair uma gameplayzinha. Se não sair nessa, sai na outra. Que tem alguns vídeos já programados. Com o Slims, beleza? Vou gravar uma gameplay com ele legal. Assim que possível. Mais breve possível. Já deixar prontinho aí com essa skin. Que não é a skin que eu esperava para ele. Sério. Eu não estava esperando uma skin desse nível. Que é legal. Mas eu esperava uma skin um pouco mais trabalhada. Com grandes efeitos e tudo mais. Pois o herói está no Areno Velo desde o seu lançamento. É um dos heróis que sempre esteve aqui. E ele sempre teve apenas uma skin. Demorou muito. Não é só uma que não é tão interessante assim. É um pouco melhor do que a que ele já tem. Mas eu esperava um mais top. Mas como é o herói que eu mais jogo. Mais gosto do Areno Velo. Eu não podia deixar de adquirir essa skin. E está aí. Foi adquirida. Então é isso galera. Adquirimos o Prime. O Codex também. Lembrando que. Para o pessoal aí. Lembrando que. É. Estarei sorteando o Codex aí. Para a galera. Beleza? Estarei sorteando o Codex para vocês. E é só participar do sorteio. Não esquece. Quem quiser adquirir tickets aí. Com preço bem pequeno. É só falar com o Monsta da Kings. Esse é o número. Está aparecendo na tela. 24 98 151 9108. Pode ir. É de confiança. E você vai ter aí. Meu parceiro. O ticket é muito barato. E lembrando. Boa sorte no sorteio que está rolando aí abaixo. Tem que seguir o Instagram. Que é lá que vai sair o resultado. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.